Ah, Lobby Not Spawned. Do The Alive Find Set. Esse aí é com obstáculo, esse é tenso. Ah, tá ali, Spawn Two Side, bota ali. Alterar, isso. Rondon, 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 Rondon. Isso. Gostei dessa musiquinha? Pode ir ali. Olha o rook aí, negão aí, ó. De roxo. Rook Smash. Caralho. Solta! Caralho! Caralho, dá pra ir fora da cabra, né, cara? Uhum. Anda, caralho. Tem obstáculo, cara. Ah, tem obstáculo. Pô, só que esse aí é obstáculo invisível, porra. O obstáculo tinha que ser visível. Caralho, tu sabia que eu ia espanar ali, né, filha da puta? Filho da mãe? Força! Força desse braço! Ah, caraca. Ficou maneiro. Quero equilibradarço. Ah, tu deu uma abertura de perna agora, foi muito engraçado, cara. Ó. Ó. Mr. Alejone Forrest Opoca Tin Alejone Tchau gente! Tchau! Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! Vou apertar o volume ai que fica no silencioso ai essa porra! Vai ensinar o caralho do padre a rezar missa! Caralho! Quanta notificação tem no meu telefone cara! Caralho! Pera ai! Oi! 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 Fala! Daqui a pouco eu desço! Deixa acabar! Valeu! Ô Júnior! Fala! Eu tava ouvindo o que eles estavam falando no telefone! Porra! Bem sutilmente assim! O microfone é foda em! Yes! Baby! Bitch! Muito viado! Ai caralho! Beleza! É agora! Beleza! Opa! Opa! Que pariu! É agora! Boa! 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 Caralho! O espacate? Nossa! Boa! 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 Ai, caralho. Caralho, foi com a perna esticadinha, viado. Puta, puta que pariu. Esse randômico não tava tão randômico, não. É. Ou ele tá favorecendo que eu ganhe. Favorecendo a minha vitória. Não, filho de uma égua. Show. É, caralho, é, caralho. Olha lá. Caralho, se eu cair do lado de lá agora, fodeu. Se eu cair do lado direito, fodeu, Alessandro. Puta, que pariu. High five. As vezes tu aperta a porra do botão e ele não vai, velho. Pois é, eu reparei isso. Ai, meu saco. Pegou com a mão cheia ali, hein. Um pé cheio, na verdade. Cheguei, porra. Topo do mundo, caralho. Agora vai se foder, filha da porra. Vai lá, Legione. Cara, eu fiquei burro. Eu burro. Fiquei burro. Não, os obstáculos, você foda, né? O obstáculo aí, e nada, deu no mesmo. O que é isso ali? Boa. Boa, nove segundos. Cinco segundos, cinco segundos. Vai, viado, vai, viado. Dois segundos. Vai. Vai. Ai, caraca. Muito bom. Cara, bota da horizontal de novo, que eu joguei pouco. Fala, galera. Eu sou o Ak. E aí? Vou me sortear? É, seguinte. Hoje é dia 17 do 1. O sorteio... O sorteio não. As inscrições já acabavam no dia 15. Quanto é que eu coloquei aqui. Beleza. A inscrição é encerrada. Eu vou tentar gravar o vídeo amanhã, no caso, hoje. Então, eu tô aqui no randão.org. Foram uma, duas, três... Cadê, cadê? Três... Dezoito pessoas. Beleza? Vou colocar aqui do 1 até o 18. E as pessoas que poderão ganhar serão as... WMY, coração. Guns. MRT, cifrão, coração, 15 FPS. 15 FPS dá pra jogar muito jogo. Capaioto. O Felipe. O underline, negadinho, verlaim. O Dreamfusion, delta. Pode ser isso? Ah, oarela. O Drop The Rui. 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 O Randal Gameplay. O Smash. Traço. Asterisco. O Acoffi. Xe. Foca. Mas seria foca, mas é uma foto de uma raposa. Que isso? O Nu. Underline Cyber. O Pimpão. O Marcos, com U. O Leonardo, S. Gamer. Ahn... Mas tem? Peppa Pig. Olha aí, rapaz. Peppa Pig pode dar uma ganhada, Peppa Pig. O Junior, o meu xará, e o PG Leon. Toda vez que eu lejo o PG Leon, eu leio o Pidion. Cara, não sei porquê, eu leio o Pidion. É sério. Sei lá. Então, vamo lá. Eu só vou surchar uma única vez e o número que saí, saiu. Ahn... Que rufa aí os tambores. Número 9. Quem é o número 9? Sinto muito, vocês quatro aqui já não ganhamos. Número 9. Ahn... O 5. Olha lá. O 6 é o HD. O 7 é o Droid. E olha aí, 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 aí. Rando Gameplay. Eita, maluco cagado. É isso aí, Rando Gameplay. Ele tem até um canal do YouTube, cara. Você ganhou... O... Mount Your Friends. Que é essa beleza aqui, ó. Esta beleza. Beleza. Esta beleza. Beleza. Esta beleza aqui, ó. Então, meu amigo. Vamos marcar certinho. Vai jogar eu, você, ele é Johnny. O Wesley. E... Rando Gameplay. Valeus. Deixa eu botar aqui o ganhador. Ganhador. Vou mostrar aqui de novo o número 9. E tá aqui, número 9. Cadê? Rando Gameplay. Rando... Gameplay. Ahn... Você tem... 7 dias. Ou seja, até sábado, esta hora, ou próximo sábado, você tem que entrar em contato comigo, meu velho. Você tem 7 dias para entrar em contato. Parabéns. Yay! Publicar comentário. É isso aí, pessoas. Obrigado. Até o próximo vídeo. Até o próximo sorteio, que eu vou tentar sortear mais coisas. E... Eu fui. Tchau, tchau. Horizontal. Criei. Ai, caralho. Pode mudar a gravidade? Caralho, tudo. Vai? Storm? Vou botar Storm aqui. É. Quer dizer, não é a gravidade, não é o environment, né? Isso aqui deve ter vento, deve atrapalhar. Não, é gravidade mesmo. É porque tem gente que faz o... Ih, caralho. Fred Wedenham. Oh! 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 Nossa, olha, olha isso. Aperta o D agora, Júnior. Aperta o D. Horizontal. Recura o meu par. Caralho, o que eu estou fazendo? Ah, tu quer atravessar o bode, cara? Pois é? Ele quer botar o pé e a mão em todas as partes do bode, inclusive no rabinho. No rabinho agora, olha aí. Ah! Olha lá, falei? Meu sovaco, porra. Olha, olha, olha aí! Caralho! Ah! 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 Cara, se eles botassem mais físicos, esse jogo ia ficar maneiro, hein? O cara balançando. Mais o quê? Deve ter os modos alternativos lá pra jogar. Tu encostou, cara! Ah! Não acredito! Caralho, cara, mas encostou só a bola! Não, vai de novo, vai de novo. Pois é, mas encostou. Porra, aí é foda. Vai, criei, criei. Porra, que sacanagem. Quer dizer, aquilo não tem... É que só spawnam de um lado. Caralho! Olha o vento! Agora a chama... Caralho! O vento, caralho! O vento tá tenso, viado! Olha aí! Olha isso! Cara, isso é difícil, hein? Caralho, filha da puta! Caralho, tu tá... Tu tá se segurando... Caralho, viado! Vai, B! É... É... Caralho, filha da... Caralho, você tá louco, viado! Caralho, olha esse vento, viado! Nossa! Olha esse vento! Dez horas pra chegar no bode! Essa vai acabar muito rápido! Não, não! Boa! Vai, Hulk! Vai, Hulk! Aê, caralho! Filha da puta! O cara é musculoso, mas tá... Mais boa, com o vento! Aê, caralho! Aê, viado! Caralho, esse tempo aqui tá... VAAAAI! Filha da puta! Aê, caraca! Aê, caralho! Vai tomar no cu, viado! Essa foi escrotaça! Olha o esforço pra andar, cara! Olha! Ai, caralho! Caraca, mãozinha! Cutucando! Parece que você tá jogando aquela porra game twist! É! Segura! Ai, caralho! Nossa, essa daqui eu vou me fuder bonito! Ai, caralho! Eu apertei... Eu fui apertar o... O Stax apertei o X, cara! Ai, caralho! Aff! Porra!